Olá gente linda, paz do senhor, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e hoje eu trago para vocês uma linda produção, bem delicada gente, com essas cores lindas, alegres são várias cores em uma única peça, uma combinação lindíssima, perfeita e essa peça é um modelo novo aqui no canal e ela é uma inspiração feita por uma membra também aqui do canal gente então está muito linda essa peça, vou mostrar para vocês que peça é, vou pesar junto com vocês vou mostrar também algumas fotos que eu já tirei e ainda não postei no Instagram mas vou estar mostrando essas fotos primeiramente aqui para vocês se inspirarem e também gravar a videoaula para vocês essa peça ainda não tem videoaula tá gente, como eu disse ele foi feito por uma, é uma inspiração criada em uma peça minha em um trabalho meu, que eu já vou dizer qual é, tá bom? e aí essa membro do canal, que eu também já vou dizer para vocês quem é ela fez uma linda peça gente, através de um trabalho meu ficou a coisa mais linda, aí ela me mandou a foto e eu fiz o trabalho dela e agora eu estou aqui para mostrar para vocês, então ainda não deu tempo de gravar a videoaula tá meus amores? mas se você já está gostando do que está vendo, dessa linda combinação de cores aqui já está curiosa, curioso para saber que peça é essa e ainda não é inscrito aqui no canal convido você a inscrever-se, ativar o sininho de notificação em todos para não perder nenhum vídeo já deixa o seu like e compartilha esse vídeo com mais pessoas, tá bom? e outra coisa gente, a videoaula, sempre eu digo para vocês, qualquer videoaula que vocês queiram das minhas peças sempre é lá no canal de passo a passo, tá bom? aqui nesse canal de vlog, Ana Paula Crochê Barbante, você vai encontrar vlogs, rotinas, dicas, produções enfim, recebidos, mas passo a passo mesmo das peças você encontra em meu canal de passo a passo crochê barbante papi, também tem o canal crochê barbante barradinhos, onde eu gravo barradinhos em pano de prato para você que gosta de fazer paninho de prato, barradinhos, então tem um canal específico para você e para você que gosta de peças em barbante, peças de crochê em barbante, aí tem esse outro canal que é o crochê barbante papi, lá tem jogos de cozinha, de banheiro, tem suplás, tem porta pano de prato tem muita coisa linda, e tanto um canal quanto o outro, você encontra as videoaulas na versão destra e também na versão canhoto, tá bom gente? então deixarei na descrição do vídeo para vocês o link de todos os meus canais e se você não conhece, convido também vocês a conhecerem os meus canais e se inscrever por lá, tá bom gente? então é isso aí meus amores, vou pegar minha balança, vou preparar tudo aqui, vou abrir essa peça e vou mostrar em primeiríssima mão, porque eu ainda nem postei foto dessa peça aqui vou mostrar em primeiríssima mão para vocês essa linda peça que uma membra muito querida do meu canal, o Ana Paula Crochê Marbante fez com muito amor e com muito carinho, e que ficou maravilhosa então, vem comigo meus amores! e antes de mostrar a vocês essa peça incrível e maravilhosa eu quero dizer que eu produzi essa peça com os barbantes da Crochética gente, eu usei aqui várias cores, vou estar mostrando para vocês quais cores eu usei nem todas couberam aqui, mas eu utilizei aqui a mescla, a mescla não, perdão o multicor laranja e amarelo, olha que coisa mais linda, eu utilizei essa cor aqui e aqui gente, apenas o laranja, que é esse laranja aqui, olha que lindo gente lotes diferentes tá gente, que aqui são sobrinhas tá bom? por isso que às vezes dá essa diferencinha de cor e laranja, gente, também usei o verde folha para fazer a folhinha olha que lindo também, esse verde folha utilizei o cru olha que lindo o cru, certo? e também fiz aqui uma combinação de cores entre amarelo claro, amarelo ouro e laranja que eu vou estar abrindo a peça e mostrando para vocês então usei aqui os fios da Crochética se você também quiser adquirir esses fios, gente, fios super macios esses fios não mancham, tá? são excelentes, se vocês quiserem aproveitar vou deixar abaixo na descrição do vídeo para vocês os contatos dos vendedores da fábrica Crochética, tá? é barbante direto de fábrica, eles também tem a loja deles na fábrica, essa fábrica fica em São Paulo, tá bom? vou deixar o endereço da loja para vocês, da fábrica vou deixar o telefone dos vendedores também e vou deixar para vocês aí a playlist da fábrica Crochética onde tem vários vídeos aqui do canal onde eu mostro diversas cores, tá? inclusive o vídeo com as ofertas do mês de julho de julho não, perdão, julho nossa gente, de onde que eu girei julho? as ofertas de novembro nossa, pulei muito, hein? as ofertas de novembro de 2023, tá? tá rolando as ofertas ainda, dá tempo hoje ainda é dia 22, né? então corre que dá tempo até o dia 29 de novembro aproveite o meu cupom hashtag 9anapaula para aproveitar todas as ofertas, gente então vai estar aqui abaixo na descrição a playlist e lá você vai poder ver o vídeo caso você ainda não tenha visto quais são as ofertas onde eu mostro todas as ofertas, tá bom, gente? é o último vídeo da que eu gravei na playlist da Crochética, pessoal e é isso, gente tem as cestas ainda tem muitas cores, tá? as cestas continuam fazendo o maior sucesso né? tem várias cestas eu já mostrei inclusive na playlist você vai encontrar também um vídeo onde eu mostro a minha cesta linda, maravilhosa, laranja e tem vários fios, gente você vai encontrar barbantes vai encontrar fio de malha tem as linhas de polipropileno para você que faz barradinho, né? de pano de prato fio de malha eu acho que eu já falei, né? fio franja os multicores inúmeras cores, tá, gente? de fios tem fio 4, fio 6, fio 8 tem barbante de 600 gramas barbante de 1 kg e uma cartela imensa de cores, tá, gente? seja no multicores seja nos fios mesclas seja nos barbantes assim então vale a pena conferir barbante direto de fábrica envio para todo o Brasil envio também para o exterior e não precisa de CNPJ tá bom, gente? os contatos estão abaixo aqui na descrição do vídeo ai, pessoal estou mega ansiosa para mostrar essa peça para vocês já vou afastando aqui os meus fios os meus barbantes e como sempre vamos começar aqui pesando a nossa peça, tá, gente? meu Deus do céu mas ficou lindo demais eu amei essa inspiração deixa eu afastar aqui um pouquinho vou colocar minha balança aqui e vamos lá, pessoal ligar minha balança eu gastei de fio 426 gramas fio 6, tá? eu uso fio 6 aqui em meu ateliê e agulha 3,5 milímetros para produzir as minhas peças nessa peça aqui eu trabalhei como vocês estão vendo essas florzinhas catavento por quê? porque a peça como é que eu posso dizer a peça que a minha membra se inspirou ela é toda trabalhada com florzinha catavento tá? então ela também seguiu o mesmo padrão das flores e olha que graça que ficou aí eu coloquei essa pérola aqui número 8, tá? para ficar aparecendo um pouquinho mais mas se quiser pode colocar 6 que fica super delicado também você já consegue observar que ele é todo trabalhado com bloquinhos né, gente? esses bloquinhos aqui esses grupinhos aqui de 3 pontos altos eu amo esse tipo de ponto olha que lindo que fica e eu vou enfim mostrar para vocês o que é essa peça aqui gente olha que coisa mais linda essa peça deixa eu tirar aqui que até não vai caber na mesa porque ela é comprida né, ela é compridinha olha isso aqui meus amores essa peça linda aqui, gente é uma capa de galão de água galão de água de 20 litros tá, gente? porque às vezes tem de outros tamanhos e é aquele galão que o normal né, que você coloca que ele não tem a torneirinha para cima né, ele vira o galão no filtro né, ele é para baixo como vocês verem a entrada dele é por aqui certo? porque tem uns galões eu ainda eu ainda não vi a não ser por foto tem uns galões que você coloca de cabeça para baixo né, aí na parte de cima dele por onde sai água você coloca uma torneirinha né, esse eu nunca vi pessoalmente mas essa capa não essa capa é para o galão de água normal de 20 litros tá bom? galão de água 20 litros quem fez essa peça aqui quem fez essa peça linda aqui foi a Aline, gente a Aline tem canal aqui no YouTube eu vou deixar para vocês na descrição o link do canal dela, tá? e também do Instagram dela para vocês conhecerem o trabalho dela ela faz trabalhos maravilhosos trabalhos lindos e aí ela me presenteou com essa peça linda essa inspiração aqui como vocês estão vendo é do jogo de cozinha Laura no último vídeo eu mostrei para vocês o tapete Laura é esse tapete aqui ó, vou mostrar rapidamente olha que lindo só que em outra cor tá vendo? esse aqui é o tapete do jogo de cozinha Laura olha que coisa linda gente ele é maravilhoso também com a florzinha que ela tá vendo certo? então através dessa peça aqui que é a peça original essa membra do canal né essa minha membra a Aline fez essa outra peça aqui e ela ficou linda demais eu amei Aline maravilhosa gente maravilhosa mesmo já faz algum tempo que essa peça aqui ela mandou a foto para mim já faz bastinho tempo até aí eu fiz mandei a foto para ela que eu tinha feito tudo só que eu não consegui gravar a videoaula ainda gente né é bem difícil sempre eu falo para vocês é difícil a gente conseguir gravar pelo menos eu aqui conseguir gravar várias videoaulas para vocês porque eu tenho uma criança pequena né eu tenho uma bebezinha então eu tenho que encaixar os meus horários aos dela e para gravar a gente não consegue eu não consigo sentar e gravar toda uma peça de uma vez né às vezes eu começo num dia e vou terminar na outra semana para vocês terem uma ideia porque daí eu gravo uma peça daqui a pouco eu tenho que ir lá pegar a produção da pronta entrega que eu estou fazendo ou de uma encomenda que eu estou fazendo aí daqui a pouco eu tenho que parar para gravar o vlog e dentre os meus trabalhos aqui no youtube com as minhas redes sociais eu tenho que cuidar da minha casa eu tenho que cuidar dos filhos né inclusive principalmente da minha pequenininha então eu ainda não consegui gravar a videoaula assim como eu não consegui gravar a videoaula de outras peças que eu mostrei para vocês aqui mas conforme eu vou gravando conforme eu vou conseguindo eu também trago aqui para vocês e falo olha essa peça já tem videoaula tá no canal e o link da videoaula tá aqui na descrição do vídeo então o que que eu sugiro a vocês o que eu falei no início do vídeo inscreva-se no meu canal de passo a passo seja inscrito lá porque assim que eu conseguir ter um tempo para gravar a videoaula da peça eu já libero para vocês lá no canal entendeu então por garantia se inscreva lá também meus amores tá bom e depois gravando eu trago aqui para vocês gente eu amei essa aqui foi também a combinação de cores que a Aline usou tá ela fez exatamente nessa cor aqui e olha como ficou lindo então eu trabalhei aqui com as mesclinhas de amarelo com laranja que eu falei para vocês né o multicor da crochete que é amarelo com laranja e vim utilizando só uma florzinha laranja certo depois fiz aqui a base toda no cru e aí na parte de baixo que lindo que ficou ó trabalhei laranja amarelo claro amarelo ouro e o laranja novamente olha que coisa mais linda gente olha eu vou mostrar de perto para vocês terem ideia de como está isso aqui tá uma lindeza olha que coisa mais linda é muito chique muito maravilhoso na parte de trás eu não coloquei flor tá bom na parte de trás não tem flor ele é desse jeito mas é bem fácil de fazer quando eu conseguir gravar a videoaula para vocês vocês verão que é facinho de fazer essa peça bem rápido tá também tem um detalhe em laranja aqui gente em pontos baixos olha que coisa mais linda que ficou eu vou deixar passando no final do vídeo para vocês as fotos que eu tirei porque eu ainda não postei foto dessa peça lá no meu insta mas eu já tirei as fotinhos então em primeira mão vocês verão aqui vou deixar no vídeo aqui no final do vídeo passando as fotos dessa peça em meu galão de água para você ver como que ficou tá bom coloquei aqui gente também que super combina com a minha peça olha só essa etiqueta linda maravilhosa do ateliê zebra essa etiqueta sintética na cor laranja olha que coisa mais linda e eu também deixarei abaixo na descrição do vídeo para vocês os contatos aí do ateliê zebra tá bom faz envio também para todo o Brasil faz envio para o exterior também gente tem etiquetas tem tags tem kit papelaria tem carimbo suporte para cone de barbante caixinha acrílica para guardar as suas tags e etiquetas tem cheirinho tem muito produto bacana então eu vou deixar para vocês também na descrição do vídeo e olha só gente tá chegando aí quem me acompanha lá no no instagram já tá vendo aí rolando um mistério aí algumas semanas alguns dias e finalmente o mistério foi revelado Ana do que você tá falando é o mistério do ateliê zebra ela nos deu aí a todos nossos parceiros um envelope preto e pediu para que nós só abríssemos quando ela autorizasse ela autorizou gente eu abri esse envelope hoje quem ainda não sabe do que é do que eu tô falando do que é esse envelope me segue lá no meu instagram arroba na paula crochê barbante o link do meu instagram tá aqui abaixo corre lá no meu stories e vai ver o que é esse envelope preto o que a carina tá preparando aí para vocês gente o mistério foi revelado então corra lá pra você já saber ficar por dentro e não perder nadinha tá bom então é isso gente olha que coisa mais linda essa peça aqui ela ficou medindo se eu pegar daqui gente vou pegar aqui da pontinha bem aqui de cima dele até aqui embaixo no picôzinho opa caiu minha fita merda pronto arrumar certinho aqui ó ela ficou medindo de comprimento vamos lá 40 bem no picôzinho aqui embaixo 48 centímetros tá gente 48 centímetros e de largura meus amores 38 centímetros tá 38 centímetros mas tem como você se quiser deixar a peça mais comprida né maior no comprimento ou deixar mais curto também tem como é fácil você pode diminuir ou aumentar aqui nessa parte em cru ou nessa parte aqui colorida mas essas dicas todinhas eu vou passar na videoaula quando eu gravar tá bom gente então é essa peça eu amei esse essa capa de galão nossa eu amei de coração ali ficou a coisa mais linda mais maravilhosa amei demais olha só a parte de cima como que fica eu vou deixar a fotinha passando para vocês gente é linda demais eu gostei tanto gente que eu quero até fazer uma pra mim só que eu tô trocando o filtro aqui de casa e o galão que eu vou comprar não vai ser desse de 20 litros ele vai ser um pouco menor é que eu vou ter que pegar o suporte e pegar o galão então o galão é um pouquinho menor vamos ver aí se eu pegar o menor daí eu vou ter que mudar o tamanho mas eu quero um desse modelo gente porque ele ficou lindo ficou chique demais o que vocês acharam? eu simplesmente amei olha que lindo já pensou gente fazer um jogo de cozinha ó esse tapetão lindo aqui olha que lindo na mesma cor e junto fazer também aqui o galão a capa de galão mas fica muito chique fica maravilhoso demais né então essa foi mais uma produção de hoje que eu vim mostrar para vocês Aline mais uma vez eu amei muito obrigada pelo carinho pela inspiração gente corre lá no canal da Aline vou deixar aí para vocês na descrição como eu disse o link do canal dela corre também no Instagram dela gente para vocês verem as peças maravilhosas que ela faz ela faz uma peça mais linda que outra e ela também tem loja na Shopee viu gente ela faz vendas na Shopee das peças dela tá gente então corre lá que vocês não vão se arrepender é uma peça mais linda que a outra tá bom meus amores e outra coisa rapidinho antes de encerrar o vídeo é o seguinte eu fiquei aí eu não postei vídeo na segunda-feira para vocês gente porque meu filho ficou doente ficou enfermo né o meu filho mais velho tem feito muito calor eu acho que no Brasil ao todo o Brasil inteiro e aí estava muito quente e aí pela manhã no final de semana ele foi para o curso de inglês dele e chegando lá tem ar-condicionado aí deu aquele choque térmico ele saiu do calor entrou naquele lugar gelado saiu do gelado quando veio embora aí o tempo aquele calor chegou em casa já chegou reclamando que não estava sentindo bem e aí começou a febre aí ele ficou nossa para falar a verdade ele ainda está com um pouco de febre ele está com infecção não ele está com inflamação na garganta até agora mas já está medicado já passou no pronto-socorro e é por conta dessa inflamação na garganta que ele está com febre então eu estou cuidando dele aqui também ele está até de atestado da escola eu também fiquei ruim né fiquei com dor no estômago também esses dias gente do céu difícil com esse calor é bem complicado viu a gente só quer tomar gelado né e não quer comer direito pelo menos eu aqui a gente só quer comer aliás não quer comer só quer beber então assim é bem complicado então eu fiquei meio sumidinha até das minhas redes sociais por isso tá gente meu filho ainda está doente eu já sarei graças a Deus mas ele ainda está doentinho eu estou cuidando dele então é por isso que eu fiquei sumida só para dar aí um esclarecimento uma satisfação para vocês tá meus amores mas fora isso está tudo bem daqui a pouco meu filhão vai estar ótimo excelente aí também se Deus quiser e aí eu vou voltando aqui com as produções mostrando para vocês mas hoje é isso que eu trouxe para vocês eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo gostado dessa peça maravilhosa aguardem aí pode ser que demorem um pouquinho ainda para eu liberar a videoaula mas contenham a ansiedade que assim que eu conseguir eu libero sim para vocês essa peça linda e maravilhosa tá bom meus amores muito obrigado por você que ficou até o final Aline muito obrigado por essa criação por essa inspiração maravilhosa que Deus abençoe a cada um de vocês um beijo enorme no coração de cada um e fiquem agora com as fotos que eu fiz já dessa capinha no galão de água para vocês verem como fica tá bom beijos meus amores que Deus abençoe até o nosso próximo vídeo que Deus abençoe Transcrição e Legendas Pedro Negri